Roberto, qual o objetivo dessa campanha? Olha, dia 17, ontem, domingo, né, é o dia internacional de alusão às vítimas de acidentes no trânsito e a sétima ciretana de Pedreira com a Secretaria de Segurança do DMTU de Pedreira estamos realizando hoje, segunda-feira, essa caminhada na Avenida Rio Branco de Pedreira para chamar a atenção da sociedade em geral pelo alto índice de acidente, né, que vem acontecendo na nossa região. Então esse é o principal objetivo dessa caminhada. Roberto, mesmo sendo uma campanha mundial, infelizmente as pessoas ainda não têm conscientização em relação a essa data. É verdade, né, o Brasil e o Maranhão principalmente é um dos pioneiros que mais intensifica as ações educativas nesse sentido, né, e aí a gente vê em campanhas educativas, todos os órgãos públicos, mas infelizmente os condutores de veículo ainda não se conscientizaram da necessidade de ter uma mudança no trânsito, né, o comportamento. Você tem uma ideia, esse ano de 2019 foi 80 colisões aqui em Pedreira resistado, 521 atropelamentos só na nossa cidade, isso são dados colhidos do Hospital Geral de Pedreiras. Vítimas fatais, 12 vítimas fatais no ano de 2019, 649 acidentados durante esse ano de 2019. Então isso aí é um dado alarmante. Então os órgãos públicos, a sociedade em geral, principalmente os condutores de veículo, têm que se conscientizar pela mudança no trânsito, senão isso não vai adiantar os órgãos estarem fazendo campanha se não houver essa conscientização dos próprios condutores. Rodrigo, essa campanha é de subimportância, né, pois se trata de vidas no trânsito e infelizmente algumas pessoas não têm conscientização dessa data. Para você, o que representa neste momento? Sim, com certeza. A Sétima Siretran, em parceria com a Prefeitura Municipal através da Secretaria de Segurança Pública e Trânsito, estamos aqui descendo em marcha, né, para a Praça Correia de Araújo, pois foi comemorado ontem, domingo, o dia alusivo às vítimas no trânsito. Sabemos hoje, Marcos Paulo, que o trânsito mata mais do que uma guerra. Então, são números altamente elevados. E aí a gente está fazendo essa caminhada justamente para provocar na sociedade mais respeito no trânsito, obedeça a sinalização, obedeça as normas que regem o nosso trânsito. Só assim, com essa educação de todos os condutores, é que nós vamos ter um trânsito seguro. De outra forma, não tem como, não tem fiscalização que dê conta de fazer isso. Isso realmente está na consciência dos condutores. Estamos aqui em parceria com a Secretaria de Trânsito, a Siretran do município de Pedreiras, nas ruas da cidade, como uma forma de sensibilizar a maioria das pessoas, principalmente todos os pedestres, usuários do sistema de trânsito. Hoje, nesse dia de caminhada sobre a conscientização das vítimas do trânsito, hoje são muitos jovens que dirigem sem carteira, que não usam capacete. Então, essa comunidade jovem está aqui para chamar a atenção e também para estarmos relembrando de pessoas que já faleceram em decorrência desses acidentes de trânsito. não é? Não é?